Gente, ó, três times, ó, faleste times, conseguiu menos, fi, ó, 205, 211, 222, 224, 225, 226, 277, 288, 299, 311, 332, 333, ele contou os minutos do vídeo como foi. Acho que foi uns 204, se me parece, vamos dar um resultado aí, pra vocês falem um pouquinho. Nossa, 416, consegui a bordo de viagem. Pausar aqui, viu? Gente, gostou de viragem 2? Vamos continuar aqui, gente. Gente, o que quiser que eu continue, assista a parte 2. É. Mate, você vai controlar o barco. É, eu vou controlar. Gente, o vídeo não vai parar não, eu vou controlar o barco aqui. Dessa vez eu vou, eu vou, eu vou, bem rápido, bem rápido. É. Não para de apertar no botão. Continua apertando no botão até... É. Continua apertando no botão, pra ele ir rapidão, veloz. Ó, Pedro. Ó, Pedro. Ó, Pedro, mate. Ixi, ixi. Sai da frente. Ai. Ó, Pedro. Assim que é da área. Eu tenho que virar alguma coisa assim. Não, quando você parou de apertar, porque a pedra ficou na frente. É, ficou na frente. Essa coisa tá mais o tempo do sinal. Gente, o... O vídeo tá terminando, viu? Ó, o Mate se enrescou na pedra. É. Viu? Ele pega mais folha ainda, né, gente? Gente, eu vou continuar a parte 2 na parte 2 do vídeo, viu? Assiste esse vídeo de graça, viu? É, comenta nos comentários se não tá escrito ainda, viu? Se é o terceiro vídeo do dia. Vou emendar, viu, gente? Vou emendar pra parte 2 do vídeo. E o Mate não teve tempo, não. Porque ele se enrescou numa pedra. Gente, se quiser continuar a parte 2, avalia mais os comentários, viu? Se inscreva aí no canal, que tá trazendo mais novidades, viu? Esse é o vídeo de hoje. O importante do vídeo, viu? Mas se inscreve aí no canal, se não tá inscrito ainda, né? Que é a pressão de vocês, né? Que tá inscrito no canalzinho. E aí é a frente do barco. É o barco, em bacação. Barcação inteira, gente. Foi do meio do mar aí. É, bacação aí, né? Então tá, gente. Aquele beijo. Aquele abraço. Aquele beijo, né? Aquele abraço. Foi. Vou mandar o Juan Baixão outro jogo pra sábado, viu? Falou. O Juan Baixão outro jogo pra sábado. O Juan Baixão outro jogo pra sábado. O Juan Baixão outro jogo pra sábado. O Juan Baixão outro jogo pra sábado.